Oh, comprei tudo pro churrasco do domingo. Costela, maminha, coraçãozinho, cebola, tomate. Ah, comprei até o Trilegal dessa semana e não esqueci de nada. É, só esqueceu de pendurar essa sunga molhada aqui, ó. Neste domingo, o Trilegal Tchê tem moto, carro e uma casa com um ano de supermercado. Trilegal Tchê! Sua vida há muito mais! Trilegal